Olha só, essa pergunta, realmente, poucas pessoas que já me fizeram essa pergunta. Eu vi que você ganhou 30 reais, seu primeiro cachê. 3, 4, 5 horas, ficava do lado do DJ, assisti Naruto a minha infância toda, né? Entendem muito bem a importância do esporte na vida de uma criança, de um adolescente. Tava fazendo teatro, já tava fumando uma... Mentira. Namoro antes de assumir mesmo, né? Se conhecendo. Exato. Essa é uma curiosidade, meu, que é um mito, e eu não sei se é verdade ou não. É que uma das religiões que eu pratico é o deboísmo. Se você tinha essa dúvida, igual eu... Meu pai, minha mãe, seja quem for que tenha ajudado a gente, não tem mais nada a ver com a gente. A gente tem que se provar, né? Oi, gente, bem-vindos a Lá em Casa. O convidado dessa semana é o Ronald, DJ e produtor maravilhoso. A entrevista tá incrível. Já aproveita e se inscreve no canal, quarta-feira, às 20 horas. Tchau, tchau.